Os passos estão se repetindo. O que outras indústrias já perceberam, agora acontece no agronegócio. A revolução está nos dados. Por isso criamos a Cycrop, a empresa de Big Data Analytics no agro. O agro não é simples. É uma indústria a céu aberto. As operações são muito complexas e dependem de fatores além do nosso controle. O clima é um exemplo. Uma previsão assertiva é obrigatória. E não é só isso. Tem a logística, frente de trabalho, as oscilações de mercado. É muita variável. Vencer no agro depende de ter conhecimento de todas essas informações. Eu estou no agro há 40 anos. Minha família tinha fazenda, eu virei agrônomo, fiz doutorado em economia agrícola, fui professor. E quando surgiu essa revolução tecnológica das startups de inovação, a gente ficou encantado, olhando um monte de startups interessantes. Mas eu não achava uma que conseguisse lidar com os dados, com a complexidade, com a capacidade analítica e de resolver problemas concretos. Foi quando a gente conheceu a Cycrop e resolvemos investir nela. Porque a empresa consegue realmente lidar com um monte de informações, organizar esses dados e propor soluções. Esse é o caminho que eu acredito, resolver problemas complexos de um jeito bem direto. O agronegócio vem crescendo e hoje representa 26% do PIB brasileiro. E para sustentar esse crescimento, precisa se transformar digitalmente, construindo uma infraestrutura robusta de dados. Eu já fui executivo de empresas do agro e vencei essa jornada. Isso não acontece da noite para o dia. A agroindústria não pode esperar. Por isso, é essencial criar ferramentas para acelerar essa transformação. Nós somos uma empresa de tecnologia no agro. Por isso, criamos nosso produto, o AgroAPI. Uma solução de analytics as a service disruptiva, adaptável a qualquer empresa do setor. A AgroAPI é uma plataforma que resolve três principais dores. A coleta dos dados, a integração dos dados e a oferta de algoritmos de predição e otimização. Ela foi criada para ser robusta, segura e de rápida adoção. A Cycrop tem a maturidade perfeita para trabalhar com grandes corporações por dois motivos. Primeiro, que eles estão maduros o suficiente para ter recursos e conseguir escalar soluções. E, para o outro lado, eles ainda têm essa mentalidade de startup, de ser super flexíveis e conseguir nos atender de forma personalizada. Recomendo e continuarei recomendando, porque eu acho que é um trabalho excelente. E hoje, a AgroAPI está em uso em mais de 40 clientes do setor. Depois de ter gerenciado contas comerciais do agro de grandes empresas, eu vim para a Cycrop com um único objetivo. Construir um time comercial capaz de estar nas 500 maiores do agro. O agronegócio brasileiro é o segmento mais competitivo da nossa economia. E ele vem crescendo há mais de 20 anos. E a fase atual desse desenvolvimento é a chamada agricultura de precisão. Que é onde se integram máquinas, conhecimentos, softwares, para desenhar uma operação cada vez mais eficiente e cada vez de menor custo. Esse é um mercado enorme. Todas as empresas relevantes que se ligam ao agronegócio, algo que deve ultrapassar os 30 bilhões de reais, estão ligadas diretamente a esse setor. Nos últimos três anos, nosso faturamento vem dobrando e ainda mantendo uma ebita maior que 50%. Nossos clientes acabam substituindo as grandes empresas de consultoria pelo nosso modelo de analytics as a service, transformando nossa solução em uma compra infraestrutural. Isso faz nosso channel ser quase nulo e termos um ciclo de venda alongado, com o upsell recorrente. Conheço a SciCrop desde o início. Conheci o Dami com um profissional muito inteligente, muito competente. Conseguiu reunir um time muito profissional. Sem dúvida, é uma startup que tem se destacado no hub, resolvendo problemas dos nossos parceiros corporativos. Vai crescer muito e vai ter muito sucesso pela frente. Outro fator que levou a escolha da SciCrop para ingressar nesse projeto foi o perfil dos seus profissionais. São pessoas altamente competentes, interagem com a equipe da Bem Brasil e isso nós consideramos como primordial para o sucesso desse empreendimento. A única empresa que trouxe um modelo inovador, ousado e ambicioso foi uma empresa chamada SciCrop. E foi por essa empresa que nós optamos. Uma companhia jovem, uma companhia agressiva, uma companhia bastante disciplinada na maneira de trabalhar, mas bastante madura. Nos mostrou aí que há caminhos realmente muito inovadores para conseguir entregar para a população, principalmente na população rural, nos produtores rurais, uma maneira diferente de trabalhar, de se locomover e também ter acesso aos serviços públicos básicos. Desde nossa residência no Google e no programa de scale-up da Endeavor, temos construído um relacionamento de confiança com os nossos clientes. São parcerias que temos colocado há três anos no top 3 de Agritechs brasileiras. Estar perto do cliente é imprescindível, principalmente para vender para as corporações do agro. Agora, o nosso objetivo é justamente aumentar o time de vendas e o SciCrop Alliance, que é nosso canal de parcerias. Através dessas ações, vamos chegar a um faturamento de mais de 40 milhões de reais nos próximos quatro anos. Mas não para por aí não. Até 2025, criaremos padrões abertos que beneficiarão toda a agroindústria. E para obter independência de dados sobre as safras, lançaremos o nosso próprio satélite. Para levar a SciCrop a esse novo patamar, estamos com uma rodada de investimento na plataforma Exceed. A gente acredita que, para de fato inovar no Brasil, temos que parar de falar e realmente fazer. Acesse a página da rodada da SciCrop para saber mais. E vem fazer parte dessa jornada com a gente. E vem fazer parte dessa jornada com a gente.